O Educativo do Memorial Minas Gerais Vale, sempre atento às diversidades que envolvem o fazer artístico e cultural na cidade de Belo Horizonte, convidam o Islam Clube da Luta. Poetas terão que criar e recitar poemas originais a partir do Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos receber com muito carinho a poeta Ana Árvore, A Luta, A Voz. Quando nasci, minha mãe me escreveu um poema que me descreveu. Pele de jambo, olhos de jabuticaba, desses olhos que não se encara, me disse, vai, seja tudo o que quiser. Pensei, terei que andar com meus próprios pés, pois de onde eu vim, a contramão é o único caminho e não se pode dar ré. Eu tenho pressa, mas eu também tenho fé. O busão anda lotado de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Meus olhos questionam tudo, eu faço de tudo o assunto, 20 anos de solidão é muito, minha mente ainda vai me servir de túmulo, mas hoje ela é meu mundo. Tem algo de bonito, profundo, um tanto quanto oriundo. Se você me entende, você sente. Falo de quem enxerga o que tá dentro, sem que eu tenha que abrir a minha boca em algum momento. É a linguagem de quem capta um instante. A menina atrás do black, do turbante, da trança, do coque alto que balança, tem ginga e língua fiada feito lança. A mulher atrás das sardas falhas, tem mãos calejadas, anda sempre em guarda, uma fúria guardada, peito aberto e mente armada. Talvez eu questione demais, observe demais, mas é um dom. Dos que notam sentido que outros nem percebem mais, e eu continuo e me questiono. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Se eu me chamasse Conceição, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E se eu não cresce nisso, faria da minha própria existência uma ilusão. Jurados e juradas e notas para Ana Árvore, em 3, 2, 1. Jurada Clara Costa, poeta Ana Árvore, nota 10. Meu nome é Alessandro Ornelos e vou dar nota para Ana Árvore, 9,9. 9,9. Sou Nadu, Islam Master do Islam Zubi dos famosos da cidade de Ituitaba, Ana Árvore.